Olá, professoras e professores. Boas-vindas ao vídeo Intencionalidade Pedagógica no seu STEAM Club. Este vídeo vai ajudar você na consolidação de um STEAM Club na sua escola. Mas desta vez eu não estou sozinho para falar sobre intencionalidade pedagógica e como o seu clube pode ter atividades que possibilitem você desenvolver habilidades específicas com sua equipe de estudantes, mais assertivamente, convidamos a educadora, designer de aprendizagem e consultora pedagógica do programa de formação de líderes STEAM, Ana Paula Gaspar. Bem-vinda, Ana. Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso vídeo sobre intencionalidade pedagógica no STEAM Club. Ana, eu gostaria de começar perguntando para você o seguinte, o que é intencionalidade pedagógica e como a liderança de um STEAM Club promove essa intencionalidade a partir das atividades dessa equipe? A intencionalidade pedagógica, ela é um dos eixos do que a gente chama do tripé de planejamento didático. Nós, professores e professoras, sempre que vamos pensar em atividades ou fazer o nosso planejamento, precisamos ter três coisas muito claras nesse planejamento. A primeira delas, exatamente, a intencionalidade pedagógica, ou seja, qual o nosso objetivo? Quais são as expectativas de aprendizagem para alunos e alunas no que estamos desenhando, no que estamos planejando? Esse é o primeiro eixo. em seguida, vem os eixos das evidências, ou seja, como que a gente verifica, como que nós avaliamos se esses objetivos foram atingidos, ou seja, o eixo da avaliação. E somente em terceiro lugar, vem o terceiro eixo, que são propriamente dita as atividades, que é propriamente dita o que vai acontecer, a dinâmica, os tempos e os movimentos, quais recursos e estratégias, sobretudo, a gente vai usar. É super comum que na nossa prática docente a gente vá direto para a atividade, porque é isso que é o mais gostoso e o mais criativo mesmo da sala de aula, é fazer junto com as crianças, é fazer junto com os estudantes, sobretudo no Steam Club, que eu acho que é um ambiente, um espaço muito divertido. Mas a gente não pode de nenhuma forma não pensar na intencionalidade pedagógica, a gente não pode de nem nenhuma maneira pensar no planejamento de um Steam Club, seja ele de curto, médio ou longo prazo, deixar de começar por isso, pensar quais são as expectativas de aprendizagem e o que a gente quer que os estudantes e as crianças aprendam ao final de qualquer experiência que a gente promover ou oferecer. Ou seja, a intencionalidade pedagógica é onde a gente quer chegar. Sendo assim, a gente começa pelo final. Essa é a dica para a gente pensar bem a intencionalidade pedagógica. Bom, então você que nos assiste já entendeu que não tem como ter um Steam Club sem intencionalidade pedagógica. Mas Ana, como é que os clubes podem usar essa abordagem da ciência cidadã para criar um ambiente de aprendizagem mais efetivo e gerar impacto de fato na comunidade escolar? Bom, a gente precisa, então, pensar quais são os instrumentos escolares que apoiam num bom desenho das intencionalidades pedagógicas no Steam Club. Quais são os objetos ou os documentos de intencionalidade pedagógica dentro das escolas? Eu poderia citar dois principais instrumentos, o projeto político-pedagógico e os currículos. Então, é super importante, na hora que você for desenhar a intencionalidade pedagógica do seu Steam Club, você verificar no projeto político-pedagógico da escola, que com certeza trará a visão de cidadania e trará a visão de ensino de ciências, por exemplo, e também e principalmente no currículo. O currículo das escolas e das instituições e das redes e sistemas de ensino nos dizem quais são os direitos de aprendizagem, quais são as expectativas de aprendizagem dos estudantes previstos para aquele ano, trimestre ou bimestre. Sempre que você consultar isso, é importante também entender como o ensino de ciências está chegando naquela comunidade, ou seja, a gente sabe que há um esforço muito grande de localizar e contextualizar o ensino de ciência nas escolas no Brasil. Mas, ainda assim, você pode fazer um esforço de compreender o local, de compreender o território, de compreender quais são as principais questões científicas que podem ser problematizadas. Por exemplo, se vocês vivem numa cidade que tem praia, que tem mar, perto do litoral, vocês podem pensar nas questões relacionadas aos oceanos. Mas, se vocês vivem numa região de interior, a gente pode pensar, por exemplo, a questão da seca, ou da crise climática, ou das inundações, ou da rede de esgoto, isso também pode ser pensado se você mora no litoral. Enfim, é super importante que os pressupostos da ciência cidadã, que é formar cidadãos com um letramento científico para mudança e transformação social por meio da ciência, que vocês partam dessa, desses documentos e desse olhar para o contexto e para o território, onde o Steam Club vai acontecer. Perfeito, Ana. E agora eu queria te fazer a última pergunta de hoje, que, na verdade, é para você dar indicações e dicas aos professores e professoras que nos assistem. Que tipo de formação ou conhecimento as lideranças dos Steam Clubs podem buscar para ter mais confiança na sua atuação? Eu queria começar pelo que eu acho que a gente menos pratica como professores e professoras, que eu acho que são as redes de colaboração. Acho que a gente tem ao nosso favor muitas possibilidades de troca e de compartilhamento. As pesquisas sobre formação de professores e desenvolvimento profissional de professores nos indicam que a forma que nós mais aprendemos é uns com os outros. Esse vídeo, por exemplo, certamente é uma fonte de aprendizagem e está sendo uma fonte de aprendizagem agora mesmo para você. Mas também pode ser muito verdade que, enquanto a gente está aqui, enquanto você está assistindo esse vídeo, tem outros professores participando de grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, grupos fechados no Facebook, ou grupos em comunidades de aprendizagem que são específicas e voltadas para professores, em plataformas de aprendizagem voltadas para professores. E eles estão ali trocando planos de aula, estão trocando como eles resolvem seus problemas uns com os outros, ou até mesmo a boa e velha sala de professores. Então, a primeira coisa que eu queria deixar como dica é conectem-se com outros professores. A gente tem a rede social LinkedIn, por exemplo, que eu acho que é pouco explorada por professores, então eu acho que você, professor, pode fazer um perfil ali, buscar outros professores e também aprender com profissionais de outras áreas, por que não? Sobretudo quando a gente está falando de Steam Clubs, então você pode, por exemplo, encontrar um engenheiro, uma matemática, uma cientista da computação ali, e aprender como é o dia a dia deles no trabalho, e isso enriquecer a sua prática como liderança de um Steam Club, por que não? Se você é capaz de se comunicar numa língua estrangeira, sobretudo o inglês, você também pode se conectar com professores de outros países, e também ali trocar aprendizagens, tem muitos grupos profissionais no LinkedIn, então é a primeira coisa que eu recomendaria, conversem mais e se conectem mais com outros professores. A segunda dica para você continuar se desenvolvendo profissionalmente é você estar sempre estudando quais são as diretrizes e as estratégias da sua rede. Se você é professor de um sistema ou de uma rede pública de ensino, é muito provável que os gestores da Secretaria de Educação façam um esforço grande, sobretudo nesse momento que ainda estamos implementando e concluindo, ou estamos com uma implementação muito recente da Base Nacional Comum Curricular. Então nós ainda estamos fazendo um esforço gigantesco para que as redes e os sistemas se adaptem a essa nova política pública que é super importante para que a gente consiga cumprir e entregar verdadeiramente os direitos de aprendizagem das crianças. Os outros colegas professores estão também se esforçando bastante para entender como implementar, sobretudo, as expectativas de aprendizagem relacionadas às ciências. Então, se você é líder de um STEAM Club, converse com os seus gestores, com a direção, com a coordenação pedagógica e professores de outras áreas que são transversais ao STEAM Clubs. Quem sabe vocês podem se juntar para pensar um planejamento pedagógico em conjunto e também formação e possibilidades de formação em conjunto. Então, essa é a minha segunda dica. E a minha terceira e última dica é volte e leia tudo o que nós produzimos no âmbito desse programa sobre os STEAM Clubs. Assim como esse vídeo que eu e o Carol estamos gravando agora, a gente gravou uma série de outros vídeos. Muitos materiais, guias, playbooks, materiais incríveis. Visite, volte no Instagram dos projetos e também do British Council. Visite o site da rede de STEAM Learning do Reino Unido, que tem muitos recursos e possibilidades ainda em língua inglesa. E aguarde as próximas produções e recursos formativos que nós estamos preparando para vocês. Ana, eu gostaria de agradecer a sua participação, trazendo esse olhar que é necessário e pedagógico para esses espaços extracurriculares que são os STEAM Clubs para o desenvolvimento de habilidades, pensando sempre a partir do viés da intencionalidade pedagógica. Foi um prazer gravar esse vídeo e eu espero que todos os professores e professoras que estejam nos assistindo, que assistam a esse vídeo, aproveitem as dicas que a gente deu aqui e eu desejo que vocês tenham uma ótima liderança de STEAM Clubs nas suas escolas. E você que nos assiste, aproveite para ver os outros dois tutoriais que ensinam você a criar o seu STEAM Club e pensar as atividades com a sua equipe. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo.